E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima e estamos aqui novamente em mais um vídeo, né? Aqui, desses dias que eu não vou estar fazendo live e hoje, no título, né? Eu ia fazer surpresa, mas não tem como. Estamos aqui com a nova série, sim, ela pode se tornar série, depende só de vocês. Se vocês gostarem bastante, eu vou trazer também essa, porque eu nem sei o que é que acontece aqui, na verdade, né? E o nome é Bloco do Céu Extremo, ou Skyblock. Enfim, são aquelas pequenas ilhas, como vocês estão vendo, onde a gente parece que tem que fazer missões e existem outras ilhas em outros lugares. E nossa meta ali, tem um portal do fim ali no final, a gente acha que tem que chegar, né? E, sei lá, não sei, eu não entendo muito bem, sou ruim, preciso da ajuda de vocês. Então, ó, já bota o dedo aí pra comentar. É, tu, você precisa fazer isso. É, tu, você tá fazendo errado. É, tu, você precisa fazer isso também. Então, gente, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Meu inglês também nem é muito bom, então qualquer coisa eu vou estar usando aqui o tradutor. Mas isso aqui tá mandando eu ir até o peito. Eu ia esperar, eu não sei. É o peito? É, x, 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 eu não sei. Enfim, gente, a gente vai aqui procurar. Tem muito baú, tô vendo três. Mas antes de a gente começar, já deixa aquele like pra fortalecer aqui, pra ajudar, porque divulga e ajuda muito o canal a crescer. E muito obrigado pela sua presença, tá bom? Lembrando que todos os dias, três horas da tarde, um vídeo, tá? Então vamos embora. Deixa eu mudar minha camerazinha. E vamos que vamos aqui, ó. Então, eu entrei no mapa agora, então eu não sei muito bem o que que tem, ó. Tem ali em cima, tem alguma coisa, eu trazi aquele negócio, não dá pra ver. Ali também, negócio de madeira aqui, não sei o que que tem. Ali parece só terra mesmo, então tem larva aqui, temos um baú aqui, um baú aqui, um esqueleto e tem um peitão. Acho que é aquilo ali que a gente tem que chegar, né? Eu acho que é aquele suporte pra colocar as coisas. Ali tem vários blocos de... Esqueci o nome. Caraca, lembra? Redstone, isso. E ali também temos um baú e vários lápis lazuli. Então, vamos embora, né? Aqui eu tenho que pegar aquele baú ali primeiro. Então, assim, se eu for pensar, tem um bloco de lava aqui, certo? Então eu posso ter pedra infinita, certo? Né? Eu sou inteligente, já tô ficando boa assim com a dica de vocês. Mas, para isso, eu preciso de água. Então, se um baú tiver um bloco de água, então vai ser perfeito, porque a gente vai conseguir fazer a nossa terra ali infinita também, né? Então já vai ser uma vantagem ali. Mas, beleza. Vamos pegar nossa arvorezinha aqui. Vamos fazer uma picareta, né? Porque era não a gente vai precisar. E seria interessante também a gente... Eita, agora eu não sei o que que eu faço. Eu vou deixar a madeira aí, porque seria interessante a gente ter... É... O espaço ali, né? Pra ela não cair. Porque pode acontecer de nascer um negocinho ali e cair ali. E cair bem, tipo... No vão, né? Em lugar nenhum vai cair. E outra coisa, gente. Eu não sei aqui se eu posso cair. Eu tenho a leve impressão de que eu só tenho uma vida. Se eu tiver só uma vida... Então a série vai terminar nesse episódio, eu acho. Eu vou tentar não cair. Porém, tem um bendito de um esqueleto ali na frente. Ó. Oi, ovelhinha. Olha, tem um bendito de um esqueleto ali na frente. Como é que eu vou chegar lá sem ele me derrubar? Boa. Então temos balde. Temos obsidiana. Não sei pra que isso. Deixa eu dar uma lida pra ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, tem. Tem várias coisas. Bem legais. Todas em inglês. Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ganhar. Ok. Insira o título. Não, cancelar. Tem outro livro? Tem esse aqui. Mas esse aqui não coisa. Tem o outro taberno. Vamos ver o que é que tem no outro. Tá, eu acho que é a mesma coisa. Tá. Como é que derrete gelo? É só eu quebrar ele? E se eu quebrar e der ruim? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu tenho que colocar aqui? Ou é aqui? Ai, na verdade, eu vou colocar desse lado. Porque eu não sei o que eu tô fazendo. Se vocês escutarem som, é carro de som passando aqui na rua. Tá. Nossa, tá o som mesmo. Pra não fazer besteira, eu vou fazer aqui, ó. Vai. Vamos tirar essa madeira. A gente abre e coloca o gelo aqui. Eu espero que se eu quebrar o gelo, venha a água. Vamos ver. Boa. Show de bola. Já é uma vitória, gente. Realmente é uma vitória. Porque eu não sabia que isso acontecia. Eita, mas eu vim em algum lugar que eu acho que a gente precisa. Coisa aqui embaixo, né? Será? Eita, mas não tem como coisar ali. Caramba. Pera aí. Eu vou colocar essa daqui aqui. E eu vou colocar essa... Encanto nenhum. Porque eu não tenho... Opa, tem pedra ali embaixo. Encanto nenhum. Porque não dá pra colocar ali. Tá. Então a gente vai precisar... Já sei. Vou colocar essa aqui. Show. Aí eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Aqui também. Pronto. Ali, ó. Fechou. Fechou. Lindo. Já tô ficando profissional. Tá. Então pela lógica eu vou colocar... Eu vou tirar esse aqui. Eu vou colocar esse aqui. E eu vou abrir aqui. Eu acho que não deu um pouco certo. Não é mesmo? Eu acho que não deu um pouco certo. Né? Agora não temos pedra infinita. E é isso. Então a gente faz o quê? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Né? Porque a gente é noob. Opa. A gente é noob. A gente faz coisa errada. E se eu sou zangado, parem. Nem em vídeo você fica quieto. A gente já cagou ali. Tudo bem. Tudo bem. Não sou profissional. Mas agora eu vou usar o que eu tenho, né? Se eu tenho terra, a gente usa terra. E vamos tentar ali chegar no esqueleto. Fazer alguma coisa. Derrubar ele. Meter a porradinha ali nele. Pra ver se a gente consegue pegar pelo menos aquele outro baú. Que tá ali em cima. Nossa. Vocês devem... Ai, ai, ai. Vocês devem estar me xingando demais agora. Com certeza vocês estão me xingando pela cagada que eu fiz. Ai, gente. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sabia. Eu não sabia. Vocês têm que me dar o desconto. Porque eu não sabia. Eu pensava que era assim, cara. Será que eu acho que tem que estar mais distante, né? Estou chateado com o que eu fiz. Ah! Bem, a gente descobriu que a gente consegue voltar, né? Então, a gente já tá aqui. Então, a gente já tá aqui. Mas, não tem muito o que fazer porque a gente não vai conseguir. Cara, eu já acabei com tudo. Pronto, eu não tenho o que fazer mais. Acabou. Acabou-se. Então, gente. Gente, é isso. Eu sou muito ruim. Vou precisar das dicas de vocês. E é isso. Não tem muito o que fazer. Eu fiz tudo errado. Então, esse vídeo vai ser o quê? Exemplo pra vocês me ajudarem e falar o que eu tenho que fazer. Porque aí, no próximo vídeo, eu já venho aqui e vou recomeçar o mapa. Porque esse aqui já era. E aí, vocês me falam o que eu preciso fazer. Que vergonha. Não, eu vou postar esse vídeo pra vocês verem minha nubice. Vou. Mas, calma. Deixa eu tentar. Então, minha gente. Deixa eu ir embora, né? É melhor eu ir embora. Porque é isso. Então, gente. Por favor, me ajuda. Deixem aí nos comentários como eu posso passar desse negócio. Porque eu realmente não sei. Vocês estão vendo aqui a complicação do bichinho de mim. Né? Morri duas vezes já, cara. Nossa, que triste. Eu errei até no negócio ali. Sai, ovelha. Se eu morro, tu também vai morrer. Adeus. Morreu. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tá muito bosta. Mas, eu não vou apagar. Porque eu quero realmente saber como agir aqui nesse bloco. Eu realmente não sei. Então, vocês já sabem que eu não sei. Preciso da ajuda de vocês. Então, me deixem todas as dicas aí nos comentários. Pra eu descobrir como é que eu vou sobreviver nessas ilhas aqui. O que é que eu tenho que fazer. O que e quais são os objetivos aqui, de fato. E qual a melhor forma da gente chegar até as outras ilhas. Tá bom, gente? Então, ó. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tá? Um beijo pra vocês. Um abraço quentinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Que sai amanhã, às três horas da tarde. Tá bom? Valeu, 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 gente. Tchau. Tchau aqui, ó. Pro noob. Tchau. Tchau, gente. Valeu.